Se ele decidiu, pode ficar tranquilo que se foi absolvido, tá? Por negativa de autoria. E aí, eu não vou ler sem pensar, só vou resumir, tá bom? Então, se eu for absolvido, eu vou expedir hoje um alvará de soltura. Se eu for chegar, não sei se consegue ser solto hoje ou se vai ser solto amanhã. Não, né? Deve ser amanhã. Deve ser amanhã. Então, fique tranquilo. Acho que hoje não dá mais tempo, né? Acho que é melhor fazer hoje. A gente vai fazer hoje, tá, doutor? Independentemente de fazer hoje. Aí, pode todo mundo sentar, não vou ler. É negativo de hoje. Obrigada, doutor. Ele foi solto, viu? Foi absolvido para os familiares aí. Foi absolvido. Vai ser solto amanhã. Hoje não deve ser solto amanhã. Pessoal, o caso desse vídeo aí é um rapaz, né? Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o homem é absolvido após ser acusado injustamente de homicídio triplamente qualificado e ter ficado dois anos preso. Dois anos preso. Você vê a nojeira que é a justiça brasileira. O rapaz ficou dois anos preso para um crime triplamente qualificado e o cara era inocente e agora foi solto. Para você ter uma ideia que nós não podemos, infelizmente, olhar a justiça e pensar que justiça realmente está sendo feita. Nós precisamos avaliar tudo que nós estamos vendo. É uma questão de justiça. A anistia para os presos do dia 8. Eu sou o Fábio. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque está começando agora 22 Minutos com o Fábio. Todos os dias, às 6 da manhã, nós temos esse horário marcado, onde nós batemos um papo por 22 minutos. E hoje vamos falar sobre a anistia, sobre a canalice da Globo. Não sei se você está reparando, mas a Globo está fazendo uma jogada estratégica para tentar barrar essa anistia. E o povo brasileiro temos que pressionar o nosso congresso para que isso venha a acontecer, porque isso é muita injustiça. Pessoas que nunca foram presas, nunca roubaram, nunca fizeram nada de errado, estão presas hoje, muitas delas, por não terem feito absolutamente nada. Sim, no dia 8 tem algumas pessoas que apedrejaram, que quebraram, destruíram. Essas pessoas têm que ser criminalizadas pelo aquilo que já é tipificado na lei. Vandalismo. Ninguém pega 17 anos por quebrar alguma coisa. Então é um absurdo total. Todos têm que ter anistia para todos. Todos têm que sair. Todos têm que ter liberdade. Nós precisamos ver a justiça. E eu e você podemos fazer isso. Mas a Globo não quer. Olha só isso aqui. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Galera, dá o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Precisamos alcançar o maior número de pessoas possível. E também hoje, às duas horas, às 14 horas, estaremos presentes na manifestação. Muitas pessoas presencialmente e nós aqui através da internet, né? Mas estaremos juntos aqui em espírito. Vamos lá. Olha só o que a Globo está tentando fazer para sacanear o povo brasileiro. A Globo sempre cagando. Olha isso. O governo argentino disse que não tem informações sobre a entrada ou pedido de refúgio de brasileiros... Peraí, isso aí, se eu for videoar, isso eu vou botar depois. Vamos ver aqui com o nosso querido Gustavo Gaia primeiro, né? Vamos lá. Essa perseguição política que tem sido feita contra essas pessoas deve acabar. A única solução que eu vejo da gente voltar a viver em um país minimamente estável, com o mínimo de normalidade jurídica, é que essas pessoas que estão sendo condenadas a 17 anos pelo 8 de janeiro sejam anistiadas. Nunca se viu tantos crimes sendo cometidos pelo próprio judiciário, tantas irregularidades, inconstitucionalidades, desrespeitam o devido processo legal quanto nos casos dessas prisões. E o foco é a anistia. O projeto já existe, o relator já foi escolhido, que é o Rodrigo Valadares. A mobilização dentro do Congresso já começou a tomar corpo de tal forma que a imprensa já está preocupada. É isso mesmo. A esquerda e a imprensa já perceberam que essa anistia, esse projeto, está tendo cada vez mais adesão dentro do Congresso, até por parte do centro, porque não dá para viver em um país nessa situação onde criminosos são soltos e senhorinhas de 71 anos estão sendo condenadas a 17 anos de prisão por estar num prédio público no domingo. Então vamos lá. Olha a Globo News revoltada. Sobre o projeto que prevê anistia a participantes de manifestações, é um Congresso aparentemente, no mínimo, contraditório, porque o mesmo Congresso que quer anistiar e, portanto, perdoar crimes contra a democracia, essa é a questão. Ninguém acredita que foram crimes contra a democracia. A percepção nacional, através das próprias pesquisas, é de que foi uma manifestação que saiu do controle. É o Congresso punitivista que criminaliza usuários de droga, defendendo usuários de droga, que aprova toque de caixa suspensão de benefícios da saída temporária. É claro, usuário de droga, assassino, criminoso, tem que ser preso e não tem que ter saidinha. Agora, pessoas que foram manifestar e depredaram o patrimônio público, que devem ser presas, sim, por depredação, devem ser condenadas justamente por isso. Depredação. Não tentativa de golpe, como o Moraes está tentando fazer com essas famílias. Mas vamos para a próxima parte. Aí você vai ver aqui a Cantanhade revoltada. Pensa numa mulher revoltada, porque está percebendo que a anistia está tomando corpo no Congresso. A Polícia Federal corre atrás daqueles condenados que fugiram, hoje já prendeu praticamente 50 pessoas que estavam presas. É, foram mandados prender 200 pessoas. Mandaram-se prender 5. Foram presas 50 que nem eram fugitivas, sua mentirosa fake news da figa. Elas não eram fugitivas. Ainda não tinha sido o trânsito julgado. Como que a pessoa é fugitiva com tornozeleira dentro da própria casa? O bicho do trem do capeta que é essa Globo, cara. Pelos atos de 8 de janeiro, que foram claramente, evidentemente, estridentemente, golpistas. Bom que ela tem que usar três adjetivos, né? Claramente, evidentemente, estridentemente, golpistas. Bom, 80% do Brasil discorda da senhora. Enquanto a Polícia Federal traz todo mundo de volta para a cadeia, o que é dever da Polícia Federal. Dever da Polícia Federal é prender criminoso, traficante. Por que eles estão soltando todos? Por que o pessoal está soltando todos? Por que o Lula não está dentro da cadeia? Se o papel da Polícia Federal é prender criminoso, o que o Lula está fazendo sentado na presidência da República? Você vê, do outro lado, o Congresso andando na contramão para tentar garantir que essas pessoas que atentaram contra as instituições, contra a democracia, que depredaram patrimônio público, aqueles caminhões que causaram tanto tumulto nas estradas, aquelas tentativas de explosão. Eu não dou conta, cara. Parece que dá para ver salivando. Eu consigo imaginar ela falando e salivando, igual aquele do Senhor dos Anéis, o My Precious, Ninguém concorda com o que essa mulher fala. 80% do Brasil, e pesquisas mostram isso, sabem que aquilo lá não foi uma tentativa de golpe. O Brasil já percebeu que o que estão fazendo com essas pessoas é uma perseguição política. Estão prendendo pessoas que nem sequer estavam perto da Esplanada dos Ministérios. Estavam lá no acampamento do quartel. Estão prendendo gente 72, 73 anos de idade, aposentado, professor, gente doente. Mas graças a Deus, não doente como essa senhora que fala dele. E esse é o medo. Esse medo que ela demonstra aí é, porque como ela disse, o Congresso se mobiliza, sim, o Congresso está mobilizando, porque o Congresso está ouvindo um povo, não a Rede Globo. Eu estou ali para ouvir as pessoas, os indivíduos do Brasil, brasileiros, e não o Rede Globo, que está recebendo agora 60% da verba de publicidade do governo Lula. O povo quer acabar com essa vagabundagem de prender gente inocente, prender idoso, idosa, prender pessoas porque elas estavam no lugar errado, na hora errada, e soltando criminosos, soltando chefes de facção. Todos os corruptos estão soltos no Brasil. Todos que estavam presos estão soltos. Um deles está na presidência. Está na hora, sim, da gente mobilizar pela anistia. A anistia agora é foco de cada um dos deputados que entende a gravidade do que está acontecendo com o nosso país. Compartilhe esse vídeo. O foco é a anistia. E vou em breve lançar um placar onde a gente vai colocar exatamente como se posiciona cada parlamentar. Favorável, indefinido, ou seja, não conseguimos a resposta ainda, e contra. Nós vamos divulgar quem é a favor da restabilização da normalidade no Brasil e quem é a favor ainda dessa ruptura, que é o que está acontecendo, essa injustiça, esses crimes que estão sendo cometidos contra essas pessoas que estão sendo presas sem o devido processo legal, sem defesa nenhuma, contra o C, contra o V, da forma mais absurda que existe. Pessoal, isso aqui é muito bom, tá? E nós vamos trabalhar muito forte com isso. Eu e você, nós vamos trabalhar todos os dias, incansavelmente, para que nós venhamos conseguir vencer nessa anistia. Agora, uma coisa que eu estou vendo nos bastidores, que muitas pessoas não estão falando, é que o Lira se aproximou ao Bolsonaro essa semana e pediu o apoio do Bolsonaro para a escolha de um presidente da Câmara. E o Bolsonaro aceitou e disse que vai apoiar o candidato do Lira. Pessoal, o Lira é aquele, o excrementíssimo, né? Tanto eu como você, nós aqui, nós não gostamos do Lira. Mas, fato, o Lira é poderoso, ele tem muita força na Câmara. E o Bolsonaro também é muito poderoso e tem muita força na Câmara. E a união entre Bolsonaro e Lira, certamente o candidato se torna favorito para a Câmara dos Deputados. Nesse acordo, o Bolsonaro pode estar fazendo a jogada para que nesse acordo entre também a anistia. eu não duvidaria isso, tá? Porque o próprio Bolsonaro, ele se preocupa muito com as pessoas. Quando começaram a gritar e dizer olha essa anistia para soltar o Bolsonaro, olha essa anistia para libertar o Bolsonaro, o próprio presidente Bolsonaro veio a público e disse vamos fazer uma lei na anistia e não me incluo. Mais uma vez, ele mostrou o quão grande é. Bolsonaro é grande. Amém, o Lula é um pequeniz. O Lula é pequeno. O Lula, ele não tem, não tem nível, né? Não dá nem para comparar. Então, o Bolsonaro é grande. Ele mostrou, olha, não precisa de anistia. Não, anistia não serve para mim, não. Faça uma lei onde eu esteja fora da anistia. Vamos anistiar o povo. Então, eu tenho certeza que o Bolsonaro está pensando nisso. Eu tenho certeza que o Bolsonaro, ele está mexendo os pauzinhos para que essa anistia venha passar. E aí, você e eu temos que colaborar. E como o Gustavo Gaia, por isso que eu botei o vídeo dele hoje, ele dizendo vou fazer aquele pra cá. Lembra aquele pra cá que a gente brigou pra caramba e nós conseguimos vencer várias vezes? Tivemos algumas derrotas, né? A questão dos ministros, nós tivemos derrota, mas tivemos várias vitórias. Agora, essa aqui, nós teremos a vitória. Então, vamos juntos nessa aí pra gente vencer isso aqui. Mas vai lá no comentário e diz pra mim, você acha que o Bolsonaro, essa jogada dele apoiar o escolhido Lira, não tem anistia por trás disso? Olha, ele não vai falar pra ninguém, mas eu tenho certeza que ele tem, tá? Mas olha só, pessoal, o desespero da Globo. Olha o ódio que a Globo tem do pessoal do dia 8. Olha só essa mulher falando. O governo argentino disse que não tem informações sobre a entrada ou o pedido de refúgio de brasileiros envolvidos naqueles atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Segundo a Polícia Federal aqui do Brasil, alguns foragidos pediram asilo político na Argentina, outros simplesmente fugiram pra Argentina. Numa entrevista à rádio Mitri, a ministra da Segurança argentina, Patrícia Burrit, negou essa informação, negou ter confirmado sobre a presença de brasileiros, e disse que não chegou nenhum tipo de requerimento sobre esse caso, nem nenhum tipo de lista. De acordo com ela, é difícil pedir extradição se não há um fato jurídico ou um tipo de alerta como a da Interpol. Caraca, mano. Basicamente, o Millet mandou o Brasil ir cagar, essa primeira resposta dele, tomara que continue e não mude, mandou ir cagar. E falou, olha, pra que uma pessoa, pra que isso venha a acontecer, tem que ter uma, tem que ter a justiça funcionando da forma legal. Tá bom que o Brasil virou uma zona, tá bom que o Brasil virou um país injusto, mas nós temos que entender que a justiça em outros países ainda funciona. Então, para que isso aconteça, vocês têm que seguir o processo legal da coisa. E outra coisa, o pessoal da Globo tá a pé da vida porque as pessoas pediram asilo. Meu amigo, você pedir asilo é totalmente legal. Brasil tem acordo com a Argentina, tanto de extradição como também de asilo político. Então, se uma pessoa pede asilo, ela está coberta pela própria lei. Então, não adianta dizer que, ah, mas eles fugiram, eles pediram asilo. E, meu amigo, para você da Globo, para que não tenha surpreso, não é só o pessoal na Argentina que está pedindo asilo, não, tá? No mundo todo, nós temos brasileiros pedindo asilos políticos. Aqui nos Estados Unidos, nós temos o Alain, o Alain dos Santos, nós temos a Ludmilla, a juíza, pediram asilos. A Ludmilla, eu sei que já recebeu, o Alain dos Santos, eu não sei ainda se ele já recebeu, mas está no caminho. Ou seja, nós temos várias pessoas saindo do Brasil, fugindo do Brasil e pedindo asilo político, né? Então, asilo político não é ilegal, é uma coisa totalmente legal. Olha só o carinha, aquele, o cara que dançava a música do frevo, né? Realmente se sentindo culpados pelo que aconteceu, né? Se estivessem tranquilos, como dizem, de que não teriam cometido nenhum crime, não teriam fugido deste jeito, escondido em porta-malas, fugindo de forma ilegal, rompendo o laque de tornozeleiras. Olha o jornalista imbecil, né? Se eles estivessem certos de que eles eram inocentes, eles enfrentariam o que exatamente? Ele ia enfrentar o juiz, que é a polícia, que é o acusador, que é o investigador, que é a vítima e que é o juiz. E você acha que isso é justo. E você acha que alguém vai ganhar de um juiz aonde ele é vítima, ele é o juiz. Como é que você ganha um caso desse? Então, é claro que as pessoas estão se escondendo, porque sabem que não existe justiça. Então, não é medo da justiça, é medo da injustiça. O povo brasileiro está com medo de um país injusto que nós vivemos. é quase que uma confissão de culpa. Bom, nem precisa de confissão de culpa, né? Confissão de culpa, imbecil, imbecil. A própria lei mostra que o silêncio não é confissão de culpa. Ah, mas eles pediram um asilo político. Então, eles estão dizendo que são perseguidos políticos. Não é culpa, perseguidos políticos. As imagens mostram ali de forma clara como eles agiram ali no dia 8 de janeiro, depredando. As imagens mostram claro. Então, ele aí, ele observou todas as imagens e ele viu cada pessoa fazendo exatamente o que eles estão acusando. Ele viu uma por uma, ele identificou uma por uma. Ele passou o dia todo vendo as imagens e ele identificou que essas pessoas que estão presas são exatamente as mesmas pessoas que ele viu quebrando. Ele não viu ninguém ali. Por exemplo, o morador de rua. Aquele morador de rua que foi preso de forma ilegal, que depois o Alexandre de Moraes voltou atrás. Aquele ali estava preso. E aí? O caso dele como é que fica? Vamos lá. Supremo, Congresso, Palácio Planalto. Bom, o Andrei me disse, Marcelo, que esse pedido que vai ser encaminhado pelo DRCI, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, ele encaminha ali junto com o Ministério das Relações Exteriores ao STF e quem é o responsável por mandar para o governo argentino é o Supremo Tribunal Federal. Aí, depois do DRCI encaminhar ali para o Ministério das Relações Exteriores, negociar, passar pelo STF, isso vai ser encaminhado. Essa lista deve estar fechada semana que vem porque eles estão exatamente, checando exatamente entre esses 65 ali quem está mesmo na Argentina pelas investigações que eles fizeram. Isso feito, chegando lá o pedido de extradição, o que acontece? Aí, no âmbito policial, já está sendo feita essas negociações, a didância da Polícia Federal na Embaixada Brasileira em Buenos Aires pede a inclusão do nome desses refugiados, esses foragidos, na verdade, na lista da Anfast. Falou certo, né? Refugiados. Depois ele fala, não, foragido, não! Você falou certo, refugiados. Que é a lista de capturas da Ameripol, que é a comunidade de polícias das Américas. O que pode acontecer nesse caso? Olha só, conversando agora com uma pessoa do Ministério da Justiça, que ele me disse, por um acordo de 1968 entre Brasil e Argentina, Javier Milley tem que extraditar os brasileiros que fugiram para lá, para tentar escapar de uma sentença do STF. A não ser, e já tem informação de que alguns já estariam solicitando, se eles pedirem refúgio político lá, refúgio na Argentina e o governo de Milley conceder. Neste caso, eles não vão ser extraditados. Então, vai depender ali quase que de uma decisão política se todos, com certeza, todos vão pedir esse refúgio ali na Argentina. Olha o desespero, olha a tristeza dele. Cara, é bem simples, meu filho, é bem simples. As pessoas vão pedir asilo político, todos que estão na Argentina têm que pedir asilo político e tomara que todos ganhem o asilo político e todos passem a viver na Argentina. Porque é um processo legal. Eles estão, não cometeram nenhum crime, não tem nenhuma prova de crime, o que eles fizeram foi uma manifestação e só porque eles são de direita, a esquerda está perseguida. Então, acho que eles têm uma causa para ganhar e tomara que eles consigam ganhar isso aí e consigam ser ali asilados, mais um grupo de pessoas asiladas em outro país. o Brasil voltou, o Brasil voltou a ser esse lixo que o Brasil é. Infelizmente, o Brasil voltou a ser esse lixo. Então, é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Nós voltaremos a falar com você e, claramente, gravar a manifestação de hoje. Estaremos juntos a uma hora da tarde. Nós temos o América em Foco. Vamos fazer um vídeo para você. E aí, normalmente, nós temos o vídeo a 15 horas. Então, eu vou tentar fazer hoje, talvez, o vídeo às 14 horas para que a gente possa mostrar a manifestação. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. que coisas boas aconteçam em sua vida.